Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo por aqui, hoje diretamente da praia, né? Não quis começar antes porque tava um calor e a gente demorou pra conseguir estacionar porque a gente queria vir oito e pouco e aí a gente acabou saindo de casa às dez e aí já não tinha mais lugar e por sorte o carro saiu bem na porta da praia, gente, sério, foi muita sorte então a gente tá aqui na praia de... como que existe? Ah, já lembrei Playa Buriana, o nome, em Nerja, é bem pertinho da praia do último vlog que eu postei então se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui e no caso a que a gente pôde antes tá mais perto das pedras, né? E aqui a gente tá no meio, então é uma praia bastante movimentada, tem muita atividade e tal e hoje a gente tá nublado, mas o André entrou na água já e disse que tá ótima a típica água que a gente espera no inverno, né? No inverno não, no verão que ela não tá muito fria, tá bem fácil de entrar e não tem quase onda então é melhor assim pra ficar lá tranquilo dentro, né? E a gente nota que a água tá boa porque tá cheia, gente, tá cheia, todo mundo tá dentro da água e agora são onze e pouco e olha esse céu, gente, super escuro dizem aqui no Google que até as quatro horas da tarde vai ser assim vamos ver se a gente tem sorte que saia um pouco, né? porque mesmo com a nuvem tá super quente mas vou mostrar um pouquinho dessa praia pra vocês olha de gente na água vai dizer que não tá o típico dia de água quente porque tá todo mundo dentro da água e olha ali, ó, fazendo paddle surf, tem o barquinho tem gente com as boias tem pouquíssima onda, então aí, ó, eu quero fazer um dia esse, o caiaque também ai, coisa boa nessa praia burriana, o bonito é que dá pra ver o pueblo lá atrás, ó claro que hoje tá nublado, então não tá tão bonito o mar ainda, gente, eu nunca dança essa bicha de montanha dos pueblos blanco todas as casinhas branquinhas, né? e eu só tô tirando por esse lugar, gente eu digo pra vocês tem muita gente no Instagram que me pergunta ai, me comenta de Málaga e tal se é bom pra beber eu sou suspeita pra falar porque eu sou apaixonada, né? então, sempre vou dizer que é ótimo o Ander fez um tinto de verano como sempre, eu disse que a gente tem que fazer uma bebida diferente, né? porque sempre parece repetido mesmo porque é fácil de fazer, né? e tá muito boa a água, gente ó, já tô toda escabelada e depois já quero entrar pra nadar, né? porque quem viu eu vou deixar um vlog aqui, gente eu aprendi a nadar e aí eu tenho um óculos desses de de bucear aqui de mergulhar, quando é, né? em português de mergulhar e o que que acontece? o Ander sempre fala assim eu acho que o óculos não não tá bem encaixado em ti sei lá, muito grande porque eu sempre me afogo aí eu fui editar um vídeo, né? e fui ver, gente todos os vídeos eu abro a boca debaixo da água vocês acreditam? o problema sou eu, não é óculos eu não sei por que eu quero sorrir pra câmera sei lá eu abro a boca e entra aí sai pelo nariz sai por tudo e eu fico lá tentando aprender a nadar, né? sei um pouco mas muito pouco vamos dizer assim pra não dizer nada sei nadar tipo a cachorrinha assim pra não morrer afogada e debaixo da água dois segundos então depois eu vou lá treinar mais um pouco enquanto tomo meu tinto de verano a gente trouxe batatas trouxemos sanduíche pra comer almoço depois e vamos passar o dia aqui só nas dois hoje porque ninguém quis vir e a gente não ia deixar de vir, né, gente? tá um calor e tá um ótimo dia de praia hoje cafecito en la mañana muy buena en la cama y amigo con mis panas tú eres lo que he soñado yo amo a esa mujer hago lo que tenga que hacer para juntos morirnos viejitos ser la envidia todo será tú eres lo que soñaba tú eres lo que quería la que enamora mis ojos y robo si robo mis poesías tú eres la que soñaba tú eres la que quería adiós 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 sé que esa mujer es lo mejor que le ha pasado a mi amor sin interés no es preto pa' que más ese cruce miras que solo las dos personas se entienden cuando éramos amigos me parece imposible y ahora que nos amamos mi vida sin ti sería más que terrible porque mi amor siento más fuerte me enamoro ese mirar bailar conmigo lentamente que la luna novia oría tú eres lo que soñaba tú eres lo que quería la que enamora mis ojos y robo mis poesías tú eres la que soñaba tú eres la que quería adiós sé que esa mujer es lo mejor que le ha pasado a mi ayer se vemos yo quién soy se lo he soñado por eso sueño contigo esta noche tú eres lo que le ha pasado a mi ayer tú eres lo que le ha pasado a mi ayer tú eres lo que le ha pasado a mi ayer y ahora el barco ya está aquí ya tú eres lo que le ha pasado a mi ayer tú eres lo que le ha pasado a mi ayer tú eres lo que le ha pasado a mi ayer ¡ másroom novia lite se dirige dentro de aquí para descuarde un día comigo lo que hicimos yo me aku up de λι essa empresa, essa daqui não tinha mas achei bem legal que tinha um barquinho transparente então eu imagino que se tiver peixe embaixo tu consegue ver e agora a gente está indo na ponta da na ponta da praia porque tem umas pedras e tal e o Andy disse que ali é bom ver os animais abaixo d'água apesar de que eu tenho medo estou indo, vamos ver eu não gosto de abrir os olhos e ver os peixes quem tem medo de peixe né quase 30 anos na cara tem medo de peixe nunca tinha visto isso não sabia que eu tinha medo até ir ver o peixe, a skinner volta olha gente a água está branquinha aqui ó, dá pra ver as pedras e tudo, só ficar fundo mesmo e eu estou aqui empacada quase e aqui perto da das pedras estamos muito lindos ó, e olha quanta gente fazendo o barquinho agora o pessoal que saiu ó e parece que todo mundo sabe né o homem falou que não é obrigatório saber que não é difícil mas pelo menos um sabe melhor mas pelo menos um sabe melhor se não fica meio empacado no lugar e gente olha a cor dessa água é normal hoje eu não trouxe meu sapatinho ó então estou sofrendo de uns pés a gente queria ter ficado por aqui perto das pedras mas todo mundo quer né daí estava cheio ó não rolou mas é bonito ó vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá me O que é isso? 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 Que boa ideia trazer a boia aí Tem outra parada escondida Olha a praia aí Só que eu acho que essa praia só chega pela água Viemos numa praia escondida Que só dá pra vir gente pelo mar Só que como a gente veio com uma boia essa A gente conseguiu chegar aqui Bem cheia até pra ser uma praia meio escondida No meio das pedras E agora eu vou mostrar um pouquinho pra você Mas tem gente que tem muita coragem Que sobe numa pedra super alta e pula Queria ter essa coragem né Criança, não tem medo amor Porque agora a gente já fica meio né Com medo E eu não trouxe álcool de sol nem nada Porque depois a gente veio com o álcool de mergulho Eu vi acho que bem pouco peixe agora nessa volta Então a gente vai aqui com a gente nas pedras Agora pra procurar mais Eu gostei dessa brincadeira de achar peixe Eu gostei dessa brincadeira de achar peixe Tem um camisinha ali ó Então acho que dá pra vir pra esse lado E ó, bem verde aqui Eu gostei dessa brincadeira de achar peixe O pessoal tá subindo ali com uma corda ó E saltando E saltando Isso sim é vontade E olha lá de cima Meu Deus O pessoal aplaudindo E ali tem tipo uma cova né Uma cova não Uma caverna Corre de morto Uma caverna Uma caverna Sul castamento por aqui Deveria ter uma cascata Mas né Não tem Tá seco E olha Todo mundo subindo É criança É mulher É homem O homem Cansou de nadar na boia E ela vai nadando E puxando Mas ó Aqui tem muita gente Porque todo mundo quer vir aqui Eu nunca tinha vindo né Porque sempre tinha medo Hoje perdi Perdi medo do peixe Perdi medo de nadar Do fundo Não sei Nada Nada Eu cheguei em lugar Não sei Olá O homem Um 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL